Você vai levantando o voo com o seu drone, voe com ele em lugar aberto para você pegar o costume, beleza? Aqui é só um voozinho para vocês verem que tem como voar em lugar fechado. Comprei um novo drone no canal, meus amigos, drone L500. Paguei R$356,00, achei que paguei super barato. E aí o drone chegou, compartilhei no meu Instagram, no meu WhatsApp, inclusive tem aqui fixado nos comentários e na descrição. Na hora que eu fui compartilhar, descobri que ele está mais barato, R$315,00. E melhor, aqui eu compartilho que é mais barato. Acabei de compartilhar lá por R$315,00. Foi declarado como helicóptero, chegou com 14 dias, R$26,00 e não teve nenhum tipo de taxação. Ainda estamos recebendo pacotes sem nenhum tipo de taxa, meus amigos. E aqui eu compartilho tudo com vocês, quando é taxado, quando não é. Inclusive teve uns dias aí que passou que eu tive algumas taxações, ainda vai vir alguns vídeos sobre isso. Sabe qual o valor da taxação, já antecipando para vocês? R$15,00. Mas bora focar aqui no drone L500, meus amigos. Indicação de vocês, vocês que mandam no canal, o que eu fiz? Investi. Comprei com uma bateria, como eu comprei com uma bateria, geralmente eu falo antes de abrir a caixa, quantas baterias tem aqui. Porque esse drone foi comprado, não foi ganhado não, tá? E aproveitando, você que está querendo apoiar o canal, seja membro, meus amigos. Inclusive vai rolar um sorteio no Dia das Crianças para os membros do canal. Isso, vai ter sorteio de interação, vai ter sorteio para membros. Nada mais, nada menos, vão ser três drones nos sorteios. Agora eu vou ser obrigado a postar esse vídeo aqui antes do Dia das Crianças. Membros do canal a partir de R$1,99. Bora lá ver o que tem dentro da caixa. E já fazer aquele primeiro vouzinho aqui dentro do escritório, que está difícil para abrir esse negócio aqui. Comprei na caixa de isopor, por quê? Queria pagar barato, meus amigos. Não está comprando mais caro para vir com bagzinha? Tem hora que não dá, tem que vir aqui mesmo para ficar mais barato. E bora lá ver como chegou a caixinha do meninão. Está aí, um drone laranja, drone L500. Bora tirar o meninão da caixa? Vamos deixar aqui. Bem, bem embalado, hein? Por mais que venha aqui na caixinha de isopor. Ó, tem mais outra embalagem aqui. Vamos ver o rádio dele. Nunca peguei nenhum rádio nesse perfil no canal. Temos o kit de hélice. Vamos jogar aqui para ficar mais fácil. Tudo que vem no pacote. Hélices, parafuso. O suporte para colocar a câmera. O que mais temos aqui? Para você conectar o aplicativo. Já vou mostrar para vocês um finalzinho. Manual em inglês e chinês. Se você não sabe nada em inglês e nada em chinês, meus amigos, hoje em dia você pega o celular ali, ó. Tira uma foto e ele já vai traduzir para vocês. Mas eu vou passar para vocês as principais informações para você pegar e já levantar a boca o seu drone. Mas vamos até o final aí para você ficar por dentro de tudo. Já se inscreva no canal para dar aquela moral para o canal crescer cada vez mais que eu estou afim de chegar a 100k, meus amigos. Passamos de 10k, eu quero chegar a 100k agora. Estamos com 13 aí no momento da gravação. Mas quero chegar a 100k. Está aqui o manualzinho do meninão. Então, mediante as especificações do vendedor na hora da compra, promete 25 minutos de voo e promete 1km e 200k de distância. Será que vai chegar tudo isso mesmo? O drone não tem estabilizador de imagem. E esses são aqui os detalhes do manual. Então quando você receber aí é só tirar uma foto e você já vai conseguir traduzir, beleza? De forma que eu falei para vocês, eu nunca pilotei nenhum drone com esse tipo de rádio. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma antena aqui, então realmente o sinal deve pegar um alcance legal, hein? Provavelmente aí deve passar, chutando aí, hein? Deve passar dos 600 metros. Você já conhece esse drone? Já pilotou esse drone? Quanto tempo que ele chega? Deixa aqui embaixo nos comentários sua referência sobre esse modelinho. Eu aprendo muito com vocês, meus amigos. Então é bom que você já me deixa vacinado. O que faz aqui com esse rádio? Deixa eu ver. Eu nunca... Ah, aqui, ó. Então ele tem aqui os sticks. Tem aqui a salsinha para segurar. Aqui temos a opção da foto e vídeo. Temos a opção para o gimbal subir e descer. Vamos ver se vai funcionar. Velocidade 1, 2, talvez a velocidade 3. Não sei. Tem bateria interna, meus amigos. Bateria interna não precisa de pilha. Isso é bom. Então tem bateria interna. Dá para ver aí. Return to Home. Use sticks. Tem a opção para ligar e desligar. GPS. Tem como fazer a calibração da bússola. Vamos ligar aqui para ver o que vai acontecer aí. Se você quiser selecionar aqui para você fazer voo indoor ou outdoor, ó. Meus amigos, esse rádio eu nunca usei. Esse drone eu nunca pilotei. Mas esse aplicativo aqui eu já falei para vocês em diversos vídeos que eu não recomendo, né? HF GPS, meus amigos. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ou se você é obrigado a usar esse aplicativo aqui que não é dos bons. L500 Pro. Vamos ver o que mais temos aqui. GPS mini drone. E olha só que legal, ó. A hélice lá do B está desse lado. E a hélice lá do A está desse lado. Então para você que está começando, toma cuidado se você derrubar o drone para você colocar as hélices no lugar certo. Isso daqui, meu amigo, você pode condenar o drone achando que o drone está quebrado. Ó, bem travado, hein? Gostei já. Questão do peso do drone. Curti bastante. É um drone leve, parecendo aquela casquinha de ovo. Também não é um drone pesado. Então temos aqui L esse lado A e L esse lado A. L esse lado B e L esse lado B. Está aqui o nome. L, Y, Z, R, C. Vamos tirar aqui o plástico. Boa! Temos um outro plástico aqui na câmera. Tiramos. Comprei a versão 4K. Mas não, não grava em 4K. Provavelmente a qualidade é bem inferior. E é aquelas imagens que vai ficar ali, ó. Meio que perdidona, sabe? Parecendo o João Bobo. Esse drone, o fato dele não ter estabilizador de imagem, não ter gimbal, e nem estabilizador de imagem eletrônica, que é o caso do meu Potency, que é no caso que eu postei vídeo recentemente dele, que tem uma qualidade de imagem muito boa. Inclusive vou deixar o card aqui pra vocês conferirem lá depois. Então esse drone aqui é aquele drone baratinho que vai ficar com a imagem perdidona. Mas tem uma imagem legal. Se não estiver ventando, se você estiver com o drone paradinho, provavelmente você vai conseguir uma imagem muito boa. Inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui dentro, ó. Como vai ficar olhando aqui, ó. Beleza? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então vamos colocar aqui. Questão do rádio. Quando você for encaixar o seu rádio, encaixa do lado certo, tá? Porque no meu caso aqui eu encaixei do lado errado. É engraçado, né? Então, eu vou arrumar aqui. Pronto. A bateria não tem nenhum tipo de carga. Vamos ver se a gente consegue fazer aquele primeiro voo. Mas deixa eu já falar pra vocês. A bateria não tá inchada. Ó, tem uma proteçãozinha, meus amigos. Que legal. Com essa proteçãozinha aqui, quer dizer que o drone não encaixava e não vai passar carga. Então não é interessante você deixar a bateria conectada aqui, beleza? Especificações da bateria. 2.200 mAh. 7.4 volts. Conforme eu falei pra vocês. Promete aí 22 minutos de voo. Será que é isso mesmo? O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários. E, mais uma vez, se você que tá querendo aí apoiar o canal, seja membro a partir de 1,99. Além dos sorteios, você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais e trazer novos modelos. Quer ver se eu consigo ligar o drone? Vamos ver aqui. Se eu vou passar vergonha pra vocês aqui. Se virar nos 30. Liguei o rádio. Vamos ligar o drone. Onde liga o drone? Aqui, ó. Tem um botãozinho pra ligar o drone bem aqui, ó. Esse drone tem um fluxo óbvio. Que vai ficar ali posicionado, né? Tem duas câmeras. Vamos ver se realmente vai ter essas duas câmeras. Tem um negocinho aqui. Deixa eu só dar uma olhada. É, tem um sensor aqui, a câmera, eu acho. Então, bora lá ligar o menino, ó. Toda vez que você for ligar, lugar aberto. Você vai em lugar aberto o primeiro voo. Coloca ele num lugar plano. Pra fazer a calibração, meus amigos, apertei aqui, ó. Primeiro eu vou colocar aqui no GPS. Modo off, modo 2. Tá sim, GPS. E vou dar um clique aqui. Ele vai fazer a calibração do giroscópio pra ele localizar o solo, beleza? Piscou. E se eu segurar aqui, ó. Se eu segurar, ele vai dar rotação ali, ó. Vai liberar as aéreas. Então, antes de você fazer isso, você vai abrir aqui. E aqui eu vou liberar as aéreas, ó. Opa. Tem que segurar. Giroscópio, ok? Beleza? Aí você pode desativar aqui ou esperar, não dá comando que ele vai desligar automaticamente. Agora vamos levantar a voa pra ver se vai dar certo. Meus amigos, fazer aqui a calibração do giroscópio. O giroscópio. Calibrou. O drone tá piscando, provavelmente que a bateria dele tá fraca. Mas, bora lá tentar levantar a voa. Segurar a chavinha pra dar rotação no motor. E bora levantar o meninão. Journey L500, meus amigos. Ó. Literalmente paradinho o meninão. E responde bem os comandos? Responde, ó. Sobe um pouquinho mais e o meninão é rápido, hein? Ele tá em qual velocidade? Vamos ver qual velocidade que ele tem aqui, ó. 2 1 2 Velocidade 1 e velocidade 2, ó. Velocidade 2 E ele é bem rápido, tá? Por isso que eu falo, na hora que você estiver levantando o voo com o seu drone Voe com ele em lugar aberto. Pra você pegar o costume. Beleza? Aqui é só um voozinho pra vocês verem que tem como voar em lugar fechado. Com bastante cautela. Pra não ter nenhum tipo de problema. Dá pra mexer o gimbal? Vamos ver aqui, ó. Olha aí. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês. Vou desligar aqui o drone. Vou conectar o aplicativo e vou mostrar pra vocês. Se vai conectar no HF GPS, beleza? Pra descer o drone é só descer aqui, ó. Tudo pra baixo e estica. Boa, meus amigos. Bora? Bora lá conectar a câmera. Vou conectar aqui o meu aplicativo HF GPS. Vamos ver se vai conectar rápido. E já mostro pra vocês a qualidade, se é boa ou não. O drone tá ligado, o rádio já tá ligado. Agora eu vou conectar aqui no aplicativo. O nível aqui é HF GPS. O próprio Wi-Fi dele é HF GPS. Vou conectar. Não precisa de conexão com internet, tá? É conexão do aplicativo com o drone. Inclusive todas as imagens e fotos e vídeos que você fizer com esse drone vai ficar salvo no seu aplicativo. Tudo na memória do seu celular. Ele não tem cartão de memória pra ele gravar as memórias no drone. Já conectei. Agora eu vou lá pro meu aplicativo HF GPS. E já temos a qualidade da imagem. Já curti bastante. Olha só. Desse lado, ele dá meio que uma desfocada. Só que na hora que eu pego que é o contrário, ó. Contra a luz. Acredito eu que de dia vai ficar bem melhor. Como tá a noite. Olha aqui. E a questão do aplicativo, meus amigos. Mesmo aplicativo do S136, S135, L900. E aí, tá faltando mais algum modelo no qual tem esse mesmo aplicativo? E aqui temos a mesma facilidade. Como eu já gravei diversos vídeos falando sobre esse aplicativo. Eu vou deixar aí pra vocês um card aqui em cima pra vocês acompanhar. Pro vídeo não ficar muito cansativo. Falar sempre a mesma coisa, né? Mas tem aí vídeos no YouTube mostrando só a questão do aplicativo HF GPS. Tenho também como você faz aí a questão das funções disponíveis. Beleza? Já tá aqui no modo sem GPS, 100%. Já tem diversas informações no aplicativo. Tem como vocês ver a qualidade da imagem. Tirar uma foto. Tirei. Com a bocônia aberta. Agora eu vou fazer um vídeo, ó. Olha como ele muda. Dependendo da iluminação, ó. Meu rosto já mudou completamente. Parece que aqui tá com filtro, ó. Aqui fica bem melhor. E, ó, dando tchauzinho, ó. Fica tremendo, tá vendo? Na hora que você estiver voando, o drone, o fato dele não ter estabilização de imagem, ó. Dá aquelas bugadas no aplicativo. Mas é isso. É um drone de entrada pra quem tá começando. Você que tá querendo baratear e quer comprar um drone aí com GPS barato. Com uma média de 300 e poucos reais, você já consegue ter o drone L500. Logo, logo eu vou fazer o vídeo completo dele, o vídeo teste. E aí eu vou fazer a calibração do GPS. Calibração do GPS se faz em um lugar aberto, não em um lugar fechado. Quer voar em um lugar fechado, tem que fazer a calibração básica dele. Sem GPS pra você fazer voo indoor no modo de voo 2. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Vou pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscrever. Vou deixar uma playlist com drones com gimbal, com estabilizador de imagem aqui do meu lado esquerdo. E vou deixar uma playlist de outros modelos sem estabilizador de imagem na mesma média de valor. Inclusive o S136 do meu lado direito, que é drones a partir de 270 reais. Até o próximo vídeo. Um abraço.